Bom, então a gente vai falar um pouco da gestão visual que a gente usou aqui, né? A gente usou o método Lean para fazer essa gestão visual. E o que acontece? Quando a gente chegava no pronto-socorro, logo pela manhã, muito cheio, muito paciente e a gente demorava um pouco a se localizar, a entender quem era o paciente que a gente tinha que ver. Aí a gente resolveu usar a gestão visual. Então todos os pacientes que estão aqui têm essas plaquinhas e nessas plaquinhas tem alguns significados. Então nós usamos essa gestão visual para todos os pacientes. Cada especialidade tem sua cor, então é colorido, né? Fica bem colorido e todos usam as siglas para poder se orientar. Conforme o auxiliar está com o paciente, ele vê qual a especialidade que internou e já demonstra por todo o pronto-socorro. Então nessas plaquinhas é onde a gente coloca os outros símbolos. Então uma avaliação de uma subespecialidade, se o paciente está ainda em observação, ou seja, o médico ainda não internou ou esse médico vai dar alta, ele só passou por um curto período de tempo aqui. A plaquinha do jejum, se esse paciente deve ou não comer, então no caso não vai comer. Outras subespecialidades que passam. E se ele está com todos os exames de imagem e de laboratório completos. Então esse quadro aqui é um quadro onde a gente coloca o nome, lista todos os pacientes que estão no salão. E a gente identifica se eles estão internados ou não estão internados. A primeira coluna sempre com o número do paciente, para a gente saber o número do prontuário, né? Para ficar fácil de visualizar. E a gente coloca o nome do paciente. Se os exames já foram colhidos pela enfermagem, a gente já checa. E a gente coloca do lado essa plaquinha quadradinha, que é para dizer qual a especialidade. E isso aqui indica que está tudo certo do paciente. Então podem vir olhar todos os exames que está tudo ok. Essa gestão visual facilita bastante para o médico aqui dentro do posto da enfermagem. O médico olha e fala, ah não, além dele olhar o salão, quem ele tem que passar a visita, quando ele chega aqui ele fala, não, esse está certinho. Todos os dias pela manhã, em torno das oito e meia da manhã, depois que as pessoas começam o plantão por volta das sete horas. Todos os dias pela manhã a gente reúne uma equipe multiprofissional. Eu, coordenadora do pronto-socorro, a supervisão de enfermagem, o chefe de plantão médico, uma equipe de administrativo, a equipe dos escriturários. São várias pessoas que a gente une, inclusive a equipe da imagem participa com a gente na visita administrativa. Aqui a gente faz algumas perguntas pertinentes para a gente ver o que está, para a gente resolver para agilizar essa internação ou essa alta do paciente. Por exemplo, se o salão está muito cheio, então o número X de pacientes. Se a gente tem algum paciente que está tendo alguma depreciação clínica. Algumas perguntas são importantes para a gente poder dar esse retorno para o pessoal que trabalha com a gente e para poder dar logo uma conduta para os pacientes. O que essa gestão visual melhorou no pronto-socorro para o ponto de vista do paciente? Esse paciente ficava em torno de 21, 23 horas aqui no pronto-socorro na maca, esperando a gente ter alguma conduta para ele, internação ou alta. Por conta de ser um número muito grande de pacientes, ser um hospital de grande porte, as coisas se perdiam muito, os pacientes mudam muito de lugar, entendeu? Então a gente começou a identificar os pacientes para ficar mais fácil, mais ágil. Então, sim, para o paciente que ficava 21, 23 horas, esse tempo caiu para 12 horas, 10 horas. Então reduzimos em quase metade do tempo a estadia do paciente aqui. Então ele sabe que nesse meio tempo ele vai ou internar ou ele vai embora para a casa dele de ano. O que mudou para a equipe médica? Qual foi o impacto? Vou falar como médica nem como coordenadora. Quando eu chegava aqui no pronto-socorro e olhava no salão lotado de gente, sem saber quem eu tinha que passar visita para dar uma conduta, isso dá um ataque cardíaco no médico e ele fala, nossa, acho que todos os pacientes são meus. É muito estressante. Você já chega com um nível de estresse muito alto. Mas quando você chega num lugar que visivelmente você olha e fala assim, por exemplo, eu sou clínica, todas as plaquinhas verdes são minhas. Nossa, eu tenho 10 plaquinhas verdes. Isso tranquiliza muito o médico. Ele pensa, ah, eu tenho que atender em tanto tempo, vou agilizar a alta de tantos pacientes mais rápido. Então isso dá uma tranquilidade maior para o plantão do médico. Além de que, obviamente, você vendo a quantidade de pacientes, você também vê se os pacientes já estão com tudo pronto ou não. Facilita muito para o médico saber se está tudo pronto ou não. Não tem que toda hora acessar o computador para ver, ah, será que o raio-x está pronto? Será que o laboratório está pronto? Porque a enfermagem e os escriturais já ajudaram a gente nisso. Falaram, olha, doutor, está pronto. Para a enfermagem também facilita. Por quê? Porque a enfermagem também usa essa gestão visual. Então ele sabe assim, ele não vai falar errado, por exemplo, um jejum. Porque ele já está escrito ali que não é para dar. Então ele não vai errar, por exemplo, o paciente entrar em cirurgia comeu. Isso acontecia com alguma frequência antigamente. Hoje em dia é muito raro acontecer. E a sobrecarga de trabalho é porque o médico vai muito atrás do enfermeiro para saber o que é que ele tem que fazer. Quem são os meus pacientes? Quem falava isso para ele antes era o enfermeiro. Só que ele ia perguntar 10 vezes para o enfermeiro. Agora não. Com a equipe toda trabalhando junto, o médico não tem que toda hora ir lá e perguntar isso para o enfermeiro. Ele sabe quem são os pacientes. Ele sabe onde eles estão localizados, fisicamente, inclusive. Acho que a principal dificuldade de fazer um método, mesmo que visual e simples, como esse que a gente colocou aqui, é a mudança comportamental, cultural da pessoa que trabalha no setor. Tudo que você traz de novo, a pessoa já toma como mais um serviço, mais um trabalho. Ela não vê como uma facilidade para o trabalho. Então, essa mudança de comportamento sempre é mais difícil. E sempre vai ser. Sempre vai ter coisa nova. Então, assim, a gente já espera que tudo que a gente vai fazer de novo, a gente tem que trabalhar muito com quem está aqui para a pessoa entender que aquilo vai melhorar, facilitar o serviço dela e não piorar. Então, assim, a gente já espera que tudo que a gente vai fazer de novo.